Você sabia que uma vaca em lactação, ela consome de 50 a 100 litros de água por dia? Olá, no Minuto Agro de hoje a professora Claudilene Lima vai nos falar sobre a importância da qualidade da água para a bovinicultura de leite. Olá, eu sou Claudilene Alegre, zootecnista e professora universitária. Hoje nós vamos falar sobre a qualidade da água para bovinos leiteiros. Você sabia que uma vaca em lactação, ela consome de 50 a 100 litros de água por dia? É por isso que damos muita ênfase na qualidade da água para bovinos leiteiros. Os animais leiteiros, eles exigem, de acordo com o seu metabolismo, uma quantidade elevada de água. Esses animais, entre todas as culturas, é o tipo de animal que necessita da maior quantidade de água para a sua sobrevivência. Seu organismo retém em torno de 70% de água e os demais compostos sólidos. As funções fisiológicas são atuadas através da água, como por exemplo, fermentação ruminal, metabolismo ruminal. Também temos a ingestão e passagem dos alimentos pelo trato digestivo dos animais. Também observamos a digestão e a absorção dos nutrientes que são carreados para a corrente sanguínea. O volume de sangue que possui na corrente sanguínea desses animais é através da água. E assim também a captação dessa água pelos tecidos e órgãos dos animais. O tecido que mais necessita de água é a glândula mamara em bovino leiteiro. E que, quando ofertada em qualidade, ele irá utilizar e produzir um leite de qualidade. O leite, ele possui 87% de água. Então, a captação de água pelo organismo do animal ruminante, no caso uma bovino leiteiro, é maior, é uma grande quantidade. Quando nós ofertamos uma água de péssima qualidade, podemos desencadear um aumento elevado na contagem de células somáticas do leite. Também aumentamos significativamente a contagem de células somáticas. E um aspecto fundamental é a saúde dos animais sendo afetada. Um dos aspectos da saúde está envolvendo as falhas reprodutivas. Quando o animal consome uma água de péssima qualidade, afeta o seu organismo, afeta as funções fisiológicas, diminui o consumo dos animais e bem como diminui os seus aspectos reprodutivos também. O bovino leiteiro, ele necessita de uma água de qualidade. E como verificar se a água realmente é de qualidade? Nós temos alguns critérios fundamentais. Dentre eles estão as características fisico-químicas. Nós temos dureza da água, pH, salinidade. Observar os aspectos sensoriais como o cheiro e também o sabor da água. Também temos as características de compostos tóxicos que estão presentes na água. E a quantidade desses compostos tóxicos como metais pesados, também temos sulfatos, nitratos. E um ponto também que não podemos deixar de falar, porque é fundamental, é a quantidade de bactérias presente na água. Dentre elas nós temos os coliformes. Veja bem, se nós conseguimos observar e isentar a nossa água dessas proporções de micro-organismos, conseguimos obter um gado mais saudável e um leite saudável também. É recomendado aos produtores evitar a captação das águas de locais contaminados e fazer um tratamento das águas por filtragem e cloração. A cloração pode ser realizada tanto por materiais sólidos quanto líquidos, mas na concentração de 0,2 a 0,4 miligramas por litro de água. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Comece a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho